Olá amigos da bola, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que você vai estar olhando esse vídeo aqui, é mais uma questão aqui agora de tempo para você clicar aqui e compartilhar com seus amigos, esse aqui é o Arthur Bernardes, treinador de futebol, esse aqui é o meu canal no YouTube, gostaria que você, se você gostar daquilo que a gente está fazendo, a gente tem conversado muito sobre algumas análises dos jogos que tem acontecido, esse aqui é o meu canal no YouTube, Arthur Bernardes Coach, se você gostar, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, clica ali no sininho para você receber as notificações e o nosso papo aqui vai ser bem rápido, Flamengo e Vasco ontem foi um jogaço, foi um jogo de muitas emoções, sim, um jogo de muitos erros, muita gente está falando aí que o Léo, o goleiro do Léo Jardim, o goleiro do Vasco, ele falhou naquela bola ali, que foi metida no final, que o zagueiro do Flamengo fez o gol, o que eu penso? Aquela bola ali é uma bola muito difícil de você rebater, e é difícil do goleiro sair nela, porque ela vai atravessada e o goleiro geralmente está na posição do meio, quando ela vem em diagonal e o Arrascaeta bateu muito forte, uma bola rápida, não é uma bola fácil de sair, porque ela foge do domínio do goleiro. A questão está em como você marca aquele homem ali de trás, geralmente você fica de frente para a bola, quando você fica de frente para a bola, que a bola vem virada aqui entre o goleiro e a linha de zaga, só que ela veio forte, e até você girar o corpo não dá tempo, ou seja, você já tem que deixar o teu corpo de frente, mais ou menos de frente para o gol adversário, ficar meio de lado, a bola está lá, você fica assim, porque você vigia o cara aqui de trás, se você ficar assim, você perde as costas aqui. Isso acontece muito com toda a bola virada por trás do zagueiro, lembra quando o Romário jogava? Ele só se posicionava aqui, no segundo pau, o Romário nunca atacava primeiro pau, por quê? Ele se escondia e quando a bola viajava, e como ele tinha um bom tempo de bola, pelo futebol e pelas suas qualidades, sua inteligência, ele antecipava que ele com aquele 1,60m dele lá, 64, sei lá quanto, ele ia lá e fazia muito gol de cabeça, por quê? Porque pulava muito e tinha um excelente tempo de bola, então essa bola não é uma bola fácil, que vão acusar o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, mas eu acho que, obviamente, que precisa de treinamento, isso é uma coisa que o Maurício deve estar observando hoje, depois do jogo, e vai corrigir. O Vasco fez um bom jogo, com falha aqui do Capasso, a falha do Capasso foi, é uma falha que acontece no mundo inteiro hoje, não é só no Vasco não, acontece com todos os atletas, gente, porque está todo mundo querendo sair jogando ali, eu particularmente já falei isso aqui várias vezes, eu não gosto de sair jogando ali, ali é minha área de desemprego, eu prefiro bater uma bola lá na frente, ir para a segunda bola, ah, o jogo é mais bonito, claro que é mais bonito, todo mundo sabe disso, mas você pode fazer isso da intermediária para frente, e muitas vezes quando eles são pressionados ali, o próprio zagueiro já dá um bico lá na frente, ou o próprio goleiro, aí eu te pergunto, por que não deu antes? Então eu não consigo entender esse tipo de situação, mas cada treinador sabe da sua vida, é melhor fazer assim, porque vai aumentar o espaço e criar mais espaço lá nas costas do zagueiro, e eu queria falar sobre as costas dos zagueiros do Flamengo. Ontem, tiveram muitas bolas enfiadas entre eles, entre os zagueiros, bola longa, lembra de uma bola longa que aconteceu, que o Santos saiu, perdeu o tempo dela, a bola bateu no chão, na grama, que é uma grama artificial misturada com grama normal, ela tomou uma velocidade, passou por ele, e ela ia para dentro do gol, ele teve que se esforçar muito para não tomar aquele gol ali. Por que que acontece aquilo? Aí eu fiz aqui um, peguei um negocinho aqui, um quadrinho que eu tenho que eu trabalho com ele, todo mundo conhece isso aqui, tá? E fiz aqui o desenho tático que o Vitor Pereira fez, ele fez três zagueiros aqui, os dois alas aqui, o Arrascaeta por dentro aqui, e o Gabigol mais à frente com o Pedro, tá? E o Vasco todo distribuído com as suas linhas próximas para bloquear essas transições aqui, o time do Vasco é um time que tem jogadores muito rápidos, bloqueio bem os lados, mas estavam tendo uma certa dificuldade, porque essa segunda linha aqui do Flamengo estava avançando. E quando pressionava alto, essa defesa aqui do Flamengo, essa linha de trás aqui, que era Rodrigo Caio, Fabrício e Pablo, eles estavam marcando aqui, olha, muito perto da linha do meio. Uma defesa não pode ficar encostada na linha do meio, por que será, hein? Porque você aumenta essa distância aqui, olha. Esse aqui é o Santos, tá? Ele veio jogar aqui, olha. Como o campo é rápido, qualquer bola longa aqui, olha, o Santos fica inoperante, ele tem que ficar aqui. Aqui tá certo, mas se essa linha estiver aqui, olha, encostada na linha do meio do campo, gente, vai tomar o gol. E se o Vasco jogar de novo com o Flamengo no próximo fim de semana, e se mantiver isso aqui, é uma questão só de treinamento, treinar uma tabela aqui, meter a bola aqui, corre em dois, se o goleiro sair aqui, ele toca aqui e faz o gol. Então, sinceramente, eu tô vendo, assim, que é uma questão tática, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, a pressão alta do Flamengo. Mas essa pressão alta aqui, ela tá dando a condição também, tinha um contra-golpe muito forte do Vasco. E não é só o Vasco, qualquer equipe que tiver um bom contra-golpe, com esses espaços que tem nas costas do zagueiro, gente, o Rodrigo Caio, ele tá voltando de uma lesão. Será que ele tem velocidade pra acompanhar um arranque do Alex? Alex Teixeira? Não consegue, ainda não dá, ele precisa de treinamento, treinamento. O erro dele dentro daquela da zaga não é um erro comum pra um cara da qualidade dele, né? O Capasso também errou ali, por quê? Ele olhou pra cá, virou o corpo e deu aqui do lado. O Pedro fez a leitura corporal. Quando ele virou pra cá, o Pedro falou, ah, eu vou dar o corpo aqui, deixou a perna, o Pedro é grande, pegou a bola já ajeitada, só deu um toquezinho e finalizou. Tudo se decidiu no detalhe. O Arrascaíta fez um golaço, um gol que pegou ela de frente, de uma tremenda felicidade, né? Porque tem muita qualidade. Então, o jogo foi muito parecido. Momentos que o Vasco tiveram oportunidades, aquela bola que o Pedro Raul cruzou, que o Alex Teixeira fez o gol, o Thiago Maia, tava tentando chegar na frente dele, mas o Alex é rápido. Por isso que eu tô dizendo, se há defesa do Flamengo, se o Vitor Pereira não ficar atento, em vez de marcar muito em cima da linha do meio, quando for a pressão alta, ficar um pouquinho mais atrás, ele tá dando praticamente 40 metros, perdão, 40 metros pro ataque do Vasco se infiltrar e o Flamengo sofreu uma derrota. Então, a bola parada sempre vai fazer uma diferença, como fez no final do jogo. O Fabrício entrou ali, o zagueiro do Flamengo entrou por trás, entre o goleiro e a linha de defesa. Só que aquela bola ali, todo mundo diz, ah, o goleiro não sai. Não dá pra sair, gente. Aquela bola vindo muito rápido, não dá pra sair, não. Porque ela tá sendo lançada lá no segundo poste, ele tá aqui, ó. Até se deslocar, ela já chegou lá, é muito rápido. Cabe a quem? A quem tá marcando lá, não deixar o cara correr. Então, mas como o cara marca olhando pra bola, ele esquece as costas. Esse é que é o perigo. E muitas vezes eu falo sobre isso. Quem tá marcando a linha de defesa que marca, ela não pode marcar só olhando pra bola. Ele tem que ficar próximo aos atletas que vão correr. E o Flamengo tem três zagueiros de boa estatura, embora o Rodrigo Caio não seja muito alto, mas salta muito bem. Então, só que ele já tem três. Ainda tem o Gabigol que faz gol, que não é um cabeceador, né? Mas tá lá. E tem o Pedro. Ou seja, ele tem aproximadamente quatro atletas pra poder cabecear bem dentro da área. Então, essa é uma bola que decide. Decidiu ontem. Então, o que eu quero dizer? O jogo ainda está em aberto? Sim. Vasco e Flamengo vão fazer um grande jogo. E o Flamengo tem que tomar cuidado com essas situações. Com relação ao Vasco. O Vasco tá crescendo. A gente vê que o trabalho tá fluindo. É uma equipe bem competitiva. Eu acho que o Vasco tem tudo pra fazer um campeonato brasileiro. Eu acho que ainda tem que reforçar um pouco mais. mas com boa qualidade. Vai respirar um pouco. O Campeonato Brasileiro é longo. E o Vasco ainda tem uma Copa do Brasil. Então, assim, dá pra equilibrar. Mas se esse próximo jogo, se o Flamengo não tomar cuidado com esses contra-golpes do Vasco, pode ser mortal. Porque ontem, por pouco, o Vasco não vence o jogo só nesses contra-golpes. Ok? Um grande abraço a todos. Obrigado por se inscrever no meu canal. Mas se inscreve mesmo. Dá uma moral pra gente, hein? Tá bom? Conto muito com a tua ajuda. É importante que a gente vá se estimulando cada dia a mais a melhorar a nossa qualidade de trabalho. Qualquer hora eu vou dar uma mexida aqui no visual. E assim a gente vai propagando o nosso trabalho. Um trabalho que tá começando. Eu tenho só um ano que eu tenho esse canal aqui. Ainda tô iniciando. Tô aprendendo muita coisa. Aprendo com você. Aprendo com vários internautas que às vezes dão sugestões. Amigos meus. E assim a gente vai melhorando o nosso canal. E o conteúdo vai cada dia melhorando mais. Tá bom? Um grande abraço pra você. Desculpe me alongar um pouquinho. Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima semana. E que esse próximo Flamengo Vasco não tenha problema com torcida. Não tenha briga. Mas que tenha um grande espetáculo. Ok? Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.